Sejam bem-vindos mais uma vez ao curso de desenho que está sendo dado através do meu canal Programa Cris Tatu no Youtube Assista até o final porque esse vídeo vai causar uma diferença muito grande no seu desenho Se você quiser aprender a desenhar um cabelo perfeito Além do cabelo, a técnica que eu vou ensinar de como traçar os fios de cabelo Vai ser muito importante para fazer qualquer outro tipo de desenho Como por exemplo, fazer um animal que tem pelo Todo animal que tem pelo, fazer aves, alguns tipos de pena, alguns tipos de efeito que pode ser dado nos desenhos E vai dar um up nos seus desenhos E no final do vídeo eu vou colocar alguns arquivos para vocês baixarem em casa e fazer os exercícios Vai ter um desenho já como modelo, os desenhos que eu usei também no próprio vídeo Vou colocar ele certinho para você baixar ele e imprimir Imprima uma impressora que tem em casa com uma resolução boa E a folha do exercício, só o traçado do cabelo e do rosto Que aí você faz de acordo com o que está sendo no vídeo Você vai acompanhando em casa, tirando suas dúvidas E já fazendo tudo no papel para ter um 100% de aproveitamento dessa aula, tá bom? Então o link está aí na descrição do vídeo É só pegar e conferir, tá bom? Até mais, aproveita Para a aula do cabelo de hoje Eu preparei esse desenho Aqui está só o contorno do rosto Que é desse rosto que a gente vai trabalhar Então eu tenho duas cópias Eu tenho a cópia de onde vocês vão ver a referência Através dela vocês vão fazer o sombreado no outro papel que já está com a linha toda traçada O que a gente vai fazer então? Eu marquei um contorno geral Contorno geral de todo o cabelo E dentro do contorno eu marquei uma área Que é a área do brilho Aonde que o brilho está destacando Então tem um destaque aqui Aí eu fechei dessa parte aqui, ó É da onde começa o brilho Daqui é a parte mais clara Daqui para cima Começa aqui e vai até aqui E aqui é a outra parte clara Começa aqui E vai até aqui Essa aqui é a outra parte clara Tá? Como dá para ver aqui na foto A comparação, ó Demarquei a parte clara aqui Demarcado a parte clara aqui Nessa parte aqui também está demarcado Nessa partezinha também aqui E nessa parte também está para cá E nessa parte aqui também Está aqui Então está fácil Agora eu vou mostrar como que vai fazer o traço Para começar A gente vai ter que fazer um traço assim Vou colocar uma folha em cima Que é para não sujar essa parte aqui Para não sujar o desenho de baixo Vou fazer uma linha aqui de referência para vocês Para ver como que é o traço Ó, o traço é assim, ó Ele tem que começar leve Bem leve E terminar leve E aqui no meio é forte Então ele começa do nada Do zero aqui ele começa Fica forte Depois fica fraco no final Para fazer animais Para fazer outras coisas também Isso aí vai ser muito útil Então eu vou começar a fazer Essa parte de cabelo aqui agora Ela é toda forte Aqui eu estou usando A lapiseira Com grafite 052B Aí eu estou fazendo aqui, ó Já está dando um efeito ali Agora vem de cima para baixo Aí no caso ele vai começar forte E terminar fraco Começa forte E termina fraco Pronto O que que acontece? É, essa parte aqui então Ela começa forte E termina fraco Aí a de baixo Começa forte E termina fraco Só que tem um detalhe As duas pontas A que começa embaixo E a que começa em cima Elas tem que uma Ir de encontro com a outra Tá? Essa Com essa Ou seja Essa está indo para cá E a outra está indo Encontro a ela Tem que ser assim O que que é errado fazer? É errado quando A pessoa faz sombreado assim, ó Porque aí uma ponta está para cá A outra está para cá Aí está errado Então sempre Uma linha de baixo Tem que coincidir Com uma linha que vem de cima Desse jeito aqui, ó Aí uma se encontra com a outra Então aqui dá para ver, ó Essa vai de encontro com essa Então essa começa de baixo Forte Vai para o meio E essa aqui de cima Forte Que vai para o meio Aqui no meio Ela se encontra, ó Deixa eu dar um zoom E assim que tem que ficar Aí todo o cabelo Se baseia nisso Tudo se baseia nisso Então é bem simples Eu vou fazer mais um pouco Só para dar de exemplo Vou pegar essa parte de cima aqui Para fazer, ó Que ela vai ser mais fácil De trabalhar Tá? Aí vocês vão entender bem melhor Essa linha de cima Ela é forte Então Aqui não precisa se preocupar Deixa eu fazer isso aqui, ó A partir dela A gente vai puxar Os fiozinhos finos Nesse sentido Forte aqui E fino aqui Eu estou usando aqui Um papel vegetal Que é mais fácil De ver onde está o contorno Mas isso é só para Para vocês verem Na verdade tem que fazer Com outro tipo de papel Não com vegetal Mas vem fazendo tudo isso para cá, ó Igual está esses aqui Pode ser usado a lapiseira Ou o próprio lápis O desenho que eu fiz Aqui Eu fiz de lápis E agora aqui Eu estou fazendo de lapiseira Aqui nessa parte Tem que fazer dos dois lados Ou seja As duas pontas Tem que ser finas Tem que ser finas Tanto para o lado de cá Tanto pelo lado de cá Fino Quanto para o lado de cá Agora eu vou fazer A outra mecha Que é essa aqui Pronto Agora eu vou emendar Essa parte aqui Pronto A parte de cima eu já fiz Agora eu vou emendar Com a parte de baixo Fazendo esse movimento Aqui ó Fino, fino Forte no meio Sempre nesse princípio E aí Pronto, essa parte tá pronta Essa aqui é a mesma coisa Então não preciso nem fazer Que já tá explicado a parte Essa parte que eu não vou fazer Porque já é a mesma coisa dessa Vou fazer só um pedacinho, só pra ter uma noção Deixa aqui um vão branco Que é da separação do couro cabeludo Então, deixar só aquele pedacinho Branco ali Agora fazendo isso aqui Pra ver a direção do que ele vai vindo Vai vindo pra cá e o outro vai vindo pra cá Então é nisso que a gente tem que pensar agora Aqui a gente faz acabamento pra cá Vindo pra cá assim Todos eles despontando Em direção ao que vai vindo de baixo Aqui tem que deixar um espaço pra vir a outra mecha Essa mecha em branco Essa aqui Fazer uma fraquinha aqui Aqui mais forte E aqui forte também Tá, agora daqui pra lá Daqui pra cá Aqui tem uma tiara Deixar ela forte aqui E a partir daqui Vai começar O fio de cabelo pra lá Seguindo nessa direção Depois reforça de lá pra cá também O vãozinho branco aqui O vãozinho branco aqui que fica Já é o próprio papel Que vai aparecer que branco Tá Agora aqui Vamos fazer também em direção Ao encontro do outro fio do outro lado E é isso Não é muito demorado Aí ó Já fiz toda Toda a parte Aqui a gente vai dar só os detalhes Indo mais pra cá Um fiozinho mais forte Outro mais claro Pronto Fiz mais essa parte de cabelo Que equivalente a essa parte aqui Tá No resto É a mesma coisa É só seguir O mesmo padrão Fazer a mesma coisa Então sombreado aqui Por exemplo Essa parte Que tá destacando bastante Vou fazer só mais esse pedacinho E depois Vocês podem fazer o resto Tranquilo Que não tem muita dificuldade Em fazer isso não Aqui ó Ele já vem forte Do lado de cá Facinho de fazer Só puxar Super simples Já puxa Pensando já na direção Do outro Que vai vir de baixo Deixa um vãozinho branco Tem que deixar Pra poder coincidir Agora faz só o acabamento Aqui ó Pra encontrar os fios Pronto Finalizou mais Essa parte aqui do cabelo O que mais? Falta um pedacinho aqui embaixo Vamos fazer ele Um pedacinho Vamos fazer aqui ó Simples Fácil E rápido Tem que entender o conceito Entender o conceito Depois vocês conseguem fazer certinho Acho que não precisa fazer mais né Aqui tem mais um pedacinho Aqui no caso É aqui que é branco Então aqui que é preto Então Não precisava nem fazer Mas vou fazer aqui Só pra dar um exemplo Agora É claro E é isso A aula de hoje Cabelo Resume nisso Resumindo então Traço básico Que não pode esquecer nunca Tanto pra fazer animais Quanto pra fazer cabelo É esse traço aqui ó Perfeito ó Bem fininho Aqui não tá nem aparecendo na câmera Mas bem fraco aqui Bem fraco no final E no meio Forte Ou seja A lapiseira faz esse caminho aqui ó Ela vai indo Rela na pele Aí depois ela vai saindo Aonde ela vai relando na pele Na pele não No caso Porque eu sou tatuador Eu falo muito em relação a pele Mas no papel Então tem a linha do papel aqui Essa aqui é a linha do lápis Ele vai descendo E vai encostando bem de leve No papel E vai raspando de leve no papel Nessa raspada de leve É que ele faz o traço mais fraquinho Aí onde ele vai mais forte Aqui no meio Ele vai ficar bem forte E marcado E aonde ele vai saindo do papel Ele vai começando a ficar bem fraco Igual tá aqui É isso Cabelo É isso Depois que fizer isso Desse jeito Com esse exercício Você consegue fazer Todo o desenho completo Como esse aqui ó Que é um bom exemplo Tá Eu vou deixar esse link aqui Pra quem quiser Pegar tanto a cópia Do rascunho Quanto a cópia desse original É só imprimir na impressora Que vai ter uma boa qualidade Tá Imprimiu o original Mais esse É só treinar Olhando a referência Junto com O exercício daqui Então agora é só treinar Boa sorte Tchau 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 Tchau